Hoje vou fazer pra vocês, gente, uma receita deliciosa, super facinha de fazer e que faz o maior sucesso aqui nesse canal. Eu acho que é uma das receitas com mais visualização. Hoje eu vou fazer de um jeitinho diferente, mas que é muito bom, tá? Pra isso, olha, eu tenho aqui uma banana. Primeira coisa que eu vou fazer, olha, vamos ver se pega. Aqui, ó, vou cortar ela ao meio. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, olha, meia banana, vou reservar ela. A outra metade, aqui, olha, vou descascar e vou amassar ela. Muito bem amassado. Lembrando, gente, que essa receita não tem trigo, não tem leite e não tem açúcar. O açúcar dela vem exclusivamente da banana. E sempre os diabéticos me perguntam, Cláudio, posso comer? Pode comer, gente. Mas tudo sempre com moderação, né? Porque o diabético, o problema dele não é só o açúcar em si. Mas quando você come algum carboidrato, esse carboidrato vira açúcar dentro da gente. Né? Então, assim, sempre com moderação, tá, diabéticos? Aqui, olha, um ovo. Eu vou amassar, vou misturar isso daqui. Já vai dar aqui um tchan legal. Eu gosto com esses pedacinhos, assim, de banana. E aí, gente, na sua casa eu vou te dar a dica. Aquela banana, quanto mais madura ela tiver, mais docinha vai ficar a sua receita. Vou colocar aqui, olha, um pouquinho de canela. Canela é um excelente acelerador de metabolismo. E, além de tudo, olha, o cheiro que já sobe aqui é incrível, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui agora, olha, vai ser farelo de aveia. Pra isso eu vou pegar a minha colher, olha, três colherzinhas de farelo de aveia, tá? Olha aqui. Pronto, maravilha. Agora a gente dá mais uma misturada nisso. Se você não tiver farelo de aveia, você pode pegar aveia e triturar ela, que você vai ter um farelo. Essa minha aqui é uma aveia sem glúten. Existe aí em mercados especializados ela sem glúten, tá bom? E agora, gente, aqui nessa frigideira, olha, um fiozinho de azeite. Vou espalhar todo esse azeite aqui. Foi um pouco a mais, eu vou tirar o excesso. Com o fogo ligado baixo, eu vou pegar aquela outra banana e vou tirar aqui, olha, lasquinhas dela. E aí, gente, quando você coloca assim, olha, a banana pra dar uma fritada, ela vai soltar doce dela. E vai ficar incrível, viu? E agora aqui por cima eu vou colocar a nossa massa. Lembrando, gente, sempre fogo baixo. Muita gente aqui me manda mensagem falando, Cláudio ficou só quatro minutos e queimou. Gente, é por causa de fogo alto, tá? Agora aqui por cima, gente, olha, coloca uma tampa e deixa em fogo baixo. Mais ou menos uns sete, dez minutos. Aí você vai pegar a sua espátula, vai enfiar. Na hora que você vê por baixo que tá moreninho, tá na hora da gente virar. Então, pera aí só um pouquinho. Passou, gente, mais ou menos aqui sete minutos, dez. Agora, olha, a gente começa a pegar por baixo e já vê, olha, olha, que ele tá douradinho. O que que eu vou fazer, olha? Mexo nele todo, tá solto. Vamos virar ele. Pronto. E agora aqui, eu vou deixar ele mais uns cinco minutinhos pra ele dourar do outro lado, tá? E aí eu volto pra experimentar essa delícia. Gente, chegou aquela hora gostosa, que é a hora da gente comer essa delícia. Eu vou tirar aqui agora um pedacinho. Ó. Vou pegar com a banana assim, olha. E aquela hora gostosa, tá quente que eu sei. Banana e canela, gente. Banana e canela, gente. Não tem erro. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se inscreve no canal, dá seu joinha. E na descrição tem o e-book Receitas do Cláudio. Tô aqui salivando. Tem que tá muito bom, tá? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.